Olá, meus lindos, minhas lindas, tudo bem? Pessoal, hoje eu fui... Vem aqui com um vídeo, né? Fui no grande mundo. Vou ficar aqui. Eu fui tagueada pela Bela, do canal Bela Representante. Acho que todo mundo conhece o canal dela. Quem não conhece, não sabe o que tá perdendo. E acho impossível não conhecer, porque ela é bafônica, top das tops. Então, quem não conhece, vá até lá no canal dela. É Bela Representante, tá bom? Ela é bem freud. Top, top, top. Tá? Eu fui tagueada por ela pra responder uma tag sobre body splash. Tá bom? É a tag... Eu tenho que colar, gente, porque eu não sou de decorar as coisas, não. Perfuma aí e responde. Tá bom? Pra falar sobre body splash. Bom, então vamos lá, para não ficar muito longo. Primeira pergunta. Você curte body splash? Não. Ai, gente. Sinceridade é uma merda. Não, gente. Não curto. Assim, é... Teve um que eu ganhei. Eu só tenho quatro body splash. Não sei nem como eu tenho quatro. É... Um eu ganhei. E os outros três eu comprei. Na verdade, foi esse. Eu vou mostrar pra vocês quais que eu tenho, tá? É o Sensual Velvet. Da Eudora. Da Eudora. Esse eu comprei. Aí tem também... O Sedíssima. Da Eudora. Também comprei. Esse aqui do Victoria's Secret. Que é o Sheer Love. Acho que é isso. Eu ganhei. E esse frescor da Natura. Que pra mim, nada mais é do que um body splash. Que é o Ecos. Madeira em flor. Que o ano passado, ele veio em algum kit. Que eu não lembro qual foi o dia. Que vinha ele, pequenininho. E um grande. E eu tirei o pequenininho pra demonstração. E acabou que ficou pra mim. Tá? Então, respondi da primeira. Segunda. Quantos você tem, né? De body splash. Então, a segunda. Louca. Adiantada. Já adiantou. Tenho quatro que eu já mostrei. Terceiro. Eleja um preferido. Então, o meu preferido é o Sensual Velvet. Por quê? Porque eu gosto do cheiro. E pra mim, de todos os body splash. O único que dura um pouquinho mais é isso. Tá? Então, voltando lá. Primeira pergunta. Eu não curto, gente. Porque pra mim... Não fixa. Entendeu? É... Pra mim é tudo água de chuchu. Porque fica lá uma horinha e... Uma hora e meia. Talvez. E some. Desaparece. Desaparece. Então, assim... Pra mim é gastar dinheiro fora. Tá? Então, por isso que eu não curto. Eu uso mais pra demonstrar. Ou uso pra dormir. Ou uso porque é o primeiro que tá na minha frente e acabou. Tá? Você se apega com as marcas de cosméticos e por que não? Não me apego. Eu vou pelo cheiro e pelo preço. Tá? E aí eu compro qualquer marca e pronto. Eleja seus top 3, que é muito difícil. Mas, então, o primeiro é o Sensual Velvet. O segundo, o do Vitória Secrets. E o terceiro, o Sedíssima. Gente, deixa eu falar uma coisinha desse Ecos Madeira em Flor. Eu admiro quem vende esse perfume, gente. Porque eu consegui vender o grande dele de 150ml, assim... Acho que quase... Quase um ano depois, assim. Não sai nem com macumba, nem com reza brava, nem com despacho, nem com nada. E eu não gosto do cheiro dele. Sinceramente, jamais compraria esse perfume pra mim. Qual dos três te traz mais saudade ou lembrança boas? Ai, gente... Olha, o que me traz lembranças boas é o do Vitória Secrets. Não digo saudade, digo lembrança boa que eu ganhei do meu marido. Entre outras coisitas. Quando a gente foi viajar pra fora do Brasil, pra fora do país. Então, me traz lembranças boas por causa disso. Por causa da viagem. E que foi top, tá? Sete. Recomende mais dois canais para responder a tag. Então, eu vou deixar aqui embaixo. Fixado. Eu quero que quem responda a tag é a Robejânia, do canal Iannis Perfumaria. Ela é muito engraçada, gente. Assim. Eu adoro ela. Ela é muito 10. Então, também, quem não conhece o canal dela, vá até lá. Porque, além de ser muito engraçada, ela é muito sincera, assim. Ela fala na lata, tipo eu. E a Dali, do canal Dali Glamour. Que chama Todas Nortes Glamourosas. Ela é linda. Assim. E faz pouco tempo que eu a conheço. Que eu participo do grupo dela, do WhatsApp. E... Mas, assim. Ela é uma fofa. Tem uma voz, assim. Suave, sabe? Assim. Ela é muito 10 também. Então, quem não conhece o canal dela, vá até lá para conhecer. Tá bom? Então, é isso. Queria agradecer a Bela. Por ter lembrado de mim, né? Eu sou um canal pequeníssimo perto do dela. Mas, eu sempre assisto todos os vídeos dela. Sempre acompanho. Queria dizer para você, Bela. Que você foi uma referência para mim estar entrando para a Avon. Sempre assisti seus vídeos antes de trabalhar com a marca. E sempre fiquei, assim, de quatro pelos seus vídeos. Sempre fui bem apaixonada por eles. Da maneira com que você falava e fala. Então, assim. Você foi uma grande influenciadora para mim. Por eu ter entrado na marca. Tá bom? E mesmo com esses últimos acontecimentos que teve. Eu não me arrependo. E... Tá indo de vento em poupa. Então, obrigada, Bela. Obrigada a todos. Espero que a Dalia e a Roubejana respondam a essa tag. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.